Avante Camarada Avante Camarada O sol brilhará para todos nós Ergue de noite clandestino À luz do dia a felicidade Que o novo sol vai nascendo Em nossas vozes vai crescendo O novo hino à liberdade Que o novo sol vai nascendo Em nossas vozes vai crescendo O novo hino à liberdade Avante Camarada Avante Junta a tua nossa voz Avante Camarada Avante Camarada O sol brilhará para todos nós Avante Camarada Avante Camarada O sol brilhará para todos nós O sol brilhará para todos nós Cerrem os punhos companheiros Já vai tombando a muralha Libertemos sem demora os companheiros Damas morrer os companheiros Damas morrer os heróis supremos da batalha Libertemos sem demora os companheiros Damas morrer os heróis supremos da batalha Avante Camarada Avante Camarada Junta a tua nossa voz Avante Camarada Avante Camarada O sol brilhará para todos nós Avante Camarada Amante, camarada, o sol brilhará para todos nós. Para o novo alvorecer, junta-te a nós, companheira, que comigo vais levar, cada tanto a cada lar, a nossa rubra bandeira. Que comigo vais levar, cada tanto a cada lar, a nossa rubra bandeira. Amante, camarada, avante, junta-te a nossa voz. Amante, camarada, avante, camarada, o sol brilhará para todos nós. Amante, camarada, avante, camarada, o sol brilhará para todos nós.